A CIDADE NO BRASIL 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 Grande questão da presença Ele não tem barreira, ele não tem impedimento Pastor, e se tiver impedimento Exerce, exerce, exerce Exerce a repasse milária O pastor, e se tiver impedimento O Deus de dois reis Que abriu nove a cabelo Cadê a igreja sair? O povo passar Ele abre uma hora de misturar Meu Deus do céu O povo passar Ele abre essa porta Deixa virar nossa porta Para Deus, que dá glória Meu Deus do céu Olha pra cá, meu irmão Havia mesmo um Espírito de excelência Excelência Quem tem o Espírito de excelência não tem tempo Para debater com o pastor Quem tem o Espírito de excelência Não tem tempo para fazer contenda Na igreja Quem tem o Espírito de excelência não tem tempo Para fazer rebeldia Na igreja Porque a Bíblia diz que os santos Comunica Os santos O santo comunica Daniel estava na Babilônia Ele era isolado Ele está dentro da palácia A Bíblia diz que quando Daniel Ele vai para a Babilônia O rei manda preparar o banquete O rei manda preparar o banquete O rei manda preparar a comida Isso está em Daniel capítulo 1, versículo 8 O rei manda preparar a comida O rei manda preparar o banquete E fala, todo mundo aqui vai comer dessa comida Mas Daniel está lá no rei O que é que eu apendo? Daniel está na Babilônia Daniel está convivendo com pessoas no mundo Daniel está sentado com pessoas no mundo Mas não está contaminando com pessoas no mundo Glória a Deus Ele está convivendo com pessoas no mundo Ele está na mesa convivendo com pessoas no mundo Mas a Bíblia diz que ele não se contaminou Daniel diz Troca a comida para mim Troca o alimento na minha mesa Porque eu quero um negócio É um núcleo Troca essa comida para mim O cozinheiro, troca essa comida Porque até da comida está contaminada Tudo aqui está contaminado Eu vou comer da comida de fernete Por que eu apelo com essa palavra? Não é por que eu convivo com os outros do mundo Que eu vou ser que nem as pessoas do mundo Porque tem crente que tem de espírito Que para ganhar a pessoa do mundo Tem que fumar o cigarro de maconha também Para mim trazer Eu tenho que pegar o cigarro de maconha Vamos fumar maconha? Troca aí Legal Para me ser do mundo Eu também tenho que sentar lá na roda Não É crente Eu estou ganhando para Jesus Aí acaba vai dentro da sua casa Com sorte pelado Tudo curto Não, meu marido é convertido É convertido, mas é carne Calabraço É convertido, mas anda aqui na carne Porque nós estamos aqui Inimitados Todo mundo para pecar Olha para cá Ninguém é santo Aí O que que Daniel faz? Ele não Se contamina Por que que ele não se contamina? Porque ele é navio no Espírito de Excelência Não é fazer excepção de pessoas Porque o Espírito que está em mim A presença que está em mim É que vai atrair as pessoas que estão no mundo Não o pagode que está no mundo Que vai atrair que ele Não o Valefante da Cardoso Que vai me atrair Eu que vou atrair o povo da Cardoso Para estar entrando aqui dentro E dando glória a Deus Perceba o negócio Ele entra e não contamina Aleluia E ele está dentro do palácio Porque ele está fazendo Que é a diferença Porque quem resolveu Olha para cá Destacar Você escreve aqui na palavra Daniel foi Deus Quem resolveu levantar Daniel na terra Olha para cá Foi Deus E tudo que Deus levanta Meu irmão Ministério é assim Sei eu que quero Sei eu que entro na frente Amanhã a porta fecha Mas quando é Deus que manda Mas quando é Deus que manda Eu não entendo os cantos por aí Levanta agora e amanhã sai Aceita Jesus agora e amanhã sai Por quê? Porque ele está indo dele mesmo Ele está indo para empolgação Está indo para o ego Porque está vendo todo mundo parando Mas o cantos vai deixar do Espírito Santo Quer dizer Eu vou e me levanto mais É que nem Pedro É que nem Pedro Jesus chega para Pedro E fala Pedro Larga a vida E me siga Pedro não foi perdoação Sabe por que Pedro foi perdoação? Porque João capítulo 6 Versículo 68 Está escrito Pedro olha para Jesus e fala Senhor Para onde eu me dei? Cadê você me dá essa frisada? Senhor Para onde eu me dei? Para emplotar Se o Senhor me explica Eu tenho a palavra de vida agora Eu tenho o nome do Senhor Eu tenho o nome do Senhor Eu tenho o nome do Senhor Espírito Santo Eu tenho o nome do Senhor 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 Senhor, quem tem um Espírito de Excelência não taca pesante, é por pecado. Eu tô achando que eu não sou o primeiro profeta do Senhor. Eu tô achando que eu não sou o primeiro profeta. Quem tem a presença do Espírito Santo não sai da igreja por qualquer coisa. Você é casado com homem ou casado com Cristo? Porque você tem a presença do Espírito Santo, você continua. Jesus diz, ficai com Jesus. Mas eu quero ir, vai ter tripulação, nós vamos pular fora. Barco vai balançar, vai ter contenda, vai ter luto, o pastor vai virar aquele caixado. Aí meu Deus, todo dia que acaba a festividade, passou o pé pro meu fome. E eu falo, vem com o caixado, idade. Fica em Jerusalém, até que o mal seja revestido do poder. Glória a Deus. Que o Espírito Santo entende assim, tá doendo, tá machucando, mas só mais ficar do lado do Deus. Tá doendo, tá machucando, mas só mais ficar do lado do Deus. Aí meu Deus diz uma palavra, é o que eu faço agora, lembre-me. Mas amanhã, até na conversão do pastor, tem propósito. Até na palavra, por quê? Porque o pastor que tá querendo o crente que manda. Pastor que tá querendo o peixe pinta. Pastor que tá querendo plantita. Pastor que tá querendo bode. Pastor que tá querendo ovelhas. Pastor que tá querendo a verdadeira. Pastor que eu acho um tímido pastor. Pastor que eu acho um tímido pastor. Pastor que eu acho um tímido pastor. O Espírito de Excelência da gente, ah, eu vou pregar. A gente não fica confundido com o Pumadilha. Glória a Deus. Mas tem homem que diz que o Espírito de Excelência não pode ter um rabo de salé. Uh! Uh! Hã? Mas quando o Espírito de Excelência tá satanagem. Primeiramente. E antes de ser fiel, a minha linda esposa que tem em casa, fofinha. Primeiro eu sou fiel ao altar. Glória a Deus. De hoje eu fui com igreja, não fui fris. Não é um dia, não tá? É seis anos e cinco anos, não tá? Não sei se você percebe que dentro da igreja é mais mulher do que homem. Aí tem uma asinha. Sabe? Uma asasinha por aí. Que olha e fala. Vai me querer. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Aí você. Eu tô pregando. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito de Excelência. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que havia nele um Espírito de o quê? De Excelência. Havia o quê? Espírito de Excelência. Daniel não abriu a boca dentro do palácio e disse. Olha aí eu aqui. Olha aí eu aqui. Ele não abriu a boca dentro do palácio. Vai falar isso. Quem viu que ele ia. E que ele ia chegar foi ele. Foi a Deus. Agora presta atenção. A Bíblia diz que lá dentro do palácio. Tava todo mundo incomodado. Olha pra cá. Nós estamos tudo aqui na roda escanecedora. Exemplo. Nós estamos tudo aqui. Exemplo. Nós estamos tudo aqui na roda escanecedora. Falando fiado. Batendo papo. E cadê Daniel que não está aqui no meio? Sabe o que o Daniel estava fazendo? Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. O que o Daniel estava fazendo? Salva. Liberta. Cura. Leva para o céu. Aleluia. Salva. Cura. Liberta. Liberta para o céu. E quando? Tinha uma rodinha aqui. Conversando fiado. Você viu que o pastor pegou hoje? Rapaz. A efetividade não foi forte. Foi? Ah, mas ele pegou o microfone onde arrebentou nós. Isso pegou o microfone. Você já era pilantra, vagabundo, cachorro. Você viu? Você viu? Você viu? A roda dos escanecedores. Sabe o capitão? Enquanto tinha Daniel aqui dentro que estava dizendo assim. Salva, por favor. Glória a Senhor. Cura. Liberta. Age nessa efetividade. Desce com a unção dobrada. Dança de aranha na patatéia. Desce com a unção sem limite. Ebrada. Agindo em pastor Anderson. Agindo na abenacção do bota-feio. Desce com a unção dobrada. Desce com a unção soberbada. Desce com a unção soberbada. Começaram a procurar a paz e eu. Porque quando você anda certo com Deus. Quando você vem. Olha pra cá. Quando você tem vida no altar. Olha pra cá. Você começa a comandar as pessoas. Meu Deus. É santão demais. Com santidade demais. A viandeira. Olha pra cá. No Espírito e Celeste. Aí o Saprata. Olha pra cá. Os presidentes. Quem tá aqui no cu de cabelo. Eles começaram a arrumar o quê? Uma coisa de alfa. Nós temos que arrumar alguma coisa. Presta atenção. Nós temos que arrumar alguma coisa. É bem só. Temos que arrumar alguma coisa. Olha pra cá. Pra derrubar esse cara. Temos que arrumar. Aí a Bíblia diz. Segura. A Bíblia diz. Mas não podia. Porque ele era o quê? Fiel. Ele era o quê? Fiel. Fiel homem. A Deus. Fiel homem. A Deus. Fiel o patrão dele no emprego. Não. Tentar arrumar o quê? Ocasião. Eu posso dançar. Presta atenção. Essa luta dentro da tua casa. É a ocasião de Satanás. Pra bater a tua fé. Não tem roubo. Eu vou repetir. Essa luta. Essa contenta dentro da tua casa. Essa discórdia dentro da tua casa. Esse espírito de combatir. Espírito de Zezébel. Porque me deu liberdade pra pra cá. Isso é causião do diabo. Pra tirar a presença que meu Deus colocou na tua vida. Você não tá entendendo. É. É se levante. É pra tirar a presença. Olha pra cá. É pra tirar a presença de Deus. É pra tua vida. Só que Deus ofereceu. O diabo não podeu te gerar essa perfeita. Porque você tá sendo fiel a Deus. Fiel ao seu pastor. E fiel a esse ministério. O crente que é fiel. Ele não senta na rola do céu do seu pôr. Ele não tem tanta coisa desafiada. Ele não tem tanto de reparar. Ele não tem tanto de reparar. Ele não tem tanto de reparar. A saia. O cabelo. O cabelo não tem tempo de olhar. Pra homens. Pra mulher do cheiro. O crente que é fiel a Deus. Ele quer monte. Ele quer vestida. Ele quer oração. Ele quer um sangue. Ele quer poder. Ele quer um sangue. Ah, quem quer dar um sangue no braga? O cabelo é só contra. O cabelo é só contra. O cabelo é só contra o espírito. Os presidentes e o sapato. Vou procurar a maçã o quê? O casilão. Você sabia que tem gente procurando uma fazão? Glória a Deus. Quem é que a mulher do pastor não vem, né, gente? Por que a mulher do pastor não vem? É o quê? Casião. Quem sabe da minha vida sou eu. Quem sabe da minha casinha sou eu. Mas se é crente, não é mim, mano. Eu estou precisando de churrasco. É crente, olha pra cá, quem está no curso, que fica arrumando o quê? Crente, quando ele chega do Espírito Santo, ele tem tempo pra vida. Olha aqui. Ele tem tempo pra orar, vamos ver, Peter. Olha pra cá. Aí os presidentes começaram a falar, dá um decreto aí, rei Dário, pra nós terminar. Dá um decreto aí, que ninguém aqui vai orar. Não pode orar. Aquele que pegar orando, será lançado as cobras do leão, o rei. Maravilha. Toca aí. Vem esse negócio, gostei. Esse decreto aí é bom. Cabamacho. Toca aí, toca aí câmera. Isso. Dá um sorriso aí pra ele. Cabamacho. Quem pode dar glória pra Jesus? Glória pra Jesus. Glória pra Jesus. Olha, olha, olha. Vai precisando de palavra. Olha pra cá. O rei deu o quê? O decreto. Olha, deu o decreto. Não pode orar. A notícia chegou em Daniel. Daniel? Daniel? Pode orar mais não. O quê? Não pode orar. E nem errar. Quem orar aqui, por volta de três horas, ou três e seis a um dia, olha pra cá. Será lançado na cova do leão. Sabe o que eu aprendi? Essa palavra. Aí Daniel recebe. Ele recebeu e vai parar. Porque a ordem vem de quem? Do rei. A ordem vem de quem? Do rei. Do rei. A ordem vem de quem? Do rei. A ordem vem de quem? O rei disse, sim, não andou. Mas o rei de baixo está andando, tá? Meu Deus. A ordem vem de quem? Do rei. O rei disse, não vai orar. Aí Daniel recebe a notícia. Presta atenção. Daniel, oi. Rapaz, chegou a notícia aí. Pode parar uma oração. Sabe o que é que eu aprendo? Que quando Daniel recebe a notícia. Que quando Daniel recebe a notícia, que ainda não vou diga bem. Amém. Que quando Daniel recebe a notícia, Daniel, não pode mais orar. Aí a Bíblia diz, fala. Daniel, continuou, presta atenção, continuou fazer o que fazia antes. Glória a Deus. Eu vou pregar. Daniel continuou fazendo o que fazia antes. Diga assim, o decreto está aqui. Não é para orar mais. Não é para jejumar mais. Só que Daniel não. Parou. Posso ser profeta aqui nesse lugar? Glória a Deus. Glória a Deus. O diabo está levantando para você parar de fazer o que você fazia antes. Glória a Deus. O diabo está levantando contra a tua vida. O decreto levantou para você parar de fazer o que você fazia antes. Diz o que? Entrou numa campanha, começou a orar, o diabo levantou e mandou termina a campanha. O que tem de crente que começa a campanha não termina. O que ele quer se fazer sete anos na campanha ele vem dois ou três e de lá para cá não vem. Olha para cá. O decreto levantou dentro da tua casa que é para você parar de orar. Talvez o marido levantou dentro da tua casa presta atenção que é para você parar de orar. O macumbê levantou lá dentro da tua casa que é para você parar de orar. Mas só que a Bíblia diz para a situação que Daniel não parou o que? Olha para cá. Quem foi pro culto? A Bíblia diz que Daniel não parou o que? De orar. Daniel pode dizer meu compromisso não é bom. Meu compromisso é com Deus. o que ele fez? Levantou as mãos que ele quer fazer uma rebelação que ele fez muito tempo. Daniel está dizendo meu compromisso não é bom. Ele fez continuar fazendo. Porque desde a gente que quando recebe a verdade arranca o cabelo, vai de uma só abelha se passa a uma cerveja. Quando a gente recebe o mercado que alguém está levantando contra a vila dela, ela quer ir para cima, ela quer tirar a satisfação. Mas Daniel recebeu a notícia sabe o que ele fez? Ele veio continuar. Daniel está dizendo meu compromisso levando as mãos meu compromisso não é bom roube o meu compromisso não é bom decreto levanta a mão o meu compromisso não é bom salário que eu pego por mês meu compromisso não é bom padrão levanta essas mãos o meu compromisso até a igreja saiu pra essa vida o meu compromisso rolar nessa boca é com aquele que fecha o céu e a terra e que você se levantou o meu tipo está levantando e não para está levantando e não desiste está fechando a cara continua orando te ouvindo a tua casa mais a pouco até a tua vida ou vai pro monte ou vai pro oração e essa fecha lá na madrugada levanta essas mãos mas quem não paro eu não paro quem não desiste eu não desiste eu já paro tá entendendo o anjo passando aqui nessa porta a imagem eu já paro que é eu já paro ele já paro eu eu não desiste eu não paro eu já paro eu não paro não paro não paro não paro não paro não paro só paro aquele covarde só paro a crente que não conhece a Deus O diabo está levantando uma luta Ou fora ou dentro da tua casa Ele já deu um decreto O decreto dentro da tua casa é morte O decreto dentro da tua casa talvez é o quê? É o divórcio O decreto é que às vezes o diabo quer te pegar de fora Mas quem conhece a Deus Porque não adianta ler a Bíblia Não tem intimidade com Deus Não adianta ter terra ingravada Não tem intimidade com Deus Mas quem tem intimidade com Deus O processo não para Perceba o que Deus fez com Jeremias Jeremias tinha intimidade com Deus Perceba o que Deus fez com Jeremias Deus não vem aqui da tua mãe Olha pra cá Eu te escolhi As nações eu te dei Com o quê? Jeremias veio até o canto Esse elogio vem de quem? De Deus Vem da parte segura de quem? Esse elogio vem da parte de quem? De Deus Esse elogio vem da parte de quem? De Deus Esse elogio vem da parte de quem? De Deus Perceba Deus o ventre da tua mãe te escolhi As nações eu te dei com o profeta Mas quando chega no 18 Ele fala Tudo isso eu tenho Mas pra ser profeta Desce na casa do Deus Entendeu? Você é um profeta Eu te escolhi dentro do ventre Mas o processo continua Qual que é o processo? Ao mesmo tempo que eu te exato Ao mesmo tempo que eu te abato Meu Deus Ao mesmo tempo que eu vou falar Que você vai ser pai de nações Ao mesmo tempo que eu vou falar Que eu vou te exaltar Ao mesmo tempo eu vou descer com você Na oraria Por que oraria? Porque se eu te exaltar E não te abater Você vai fazer o que faz O que acontece Aí Jeremias desce Quando Jeremias desce Jeremias fala Eu vi o oreiro fazendo O vaso sobre Eu vi o oreiro fazendo O vaso sobre Eu vi o oreiro fazendo O vaso sobre A roda Só que Jeremias estava fazendo Ele estava fazendo o vaso E no momento que ele estava fazendo o vaso A roda estava girando Eita glória Isso não dá glória No momento que ele estava fazendo o vaso O oreiro estava fazendo Jeremias está dizendo A roda estava o que? Girando Jeremias está dizendo Ele estava fazendo o vaso O vaso se quebrava E a roda continuava girando Levanta as mãos Jeremias está dizendo O processo continua O vaso quebrou A cheia Mas isso vai fazer no meu O vaso quebrou O vaso rachou Cabeça a beira do Mas isso vai fazer A gente chega O espírito sabe assim Machuca de cá Bate de lá Fala mal de lá Aí quer dizer Não, não para Não, está perdendo A roda continua De regra Eu não entendeu Se isso é ferreiro Não funcionou E a brilha vai funcionar Eu não entendeu Se isso é ferreiro O ministério não cresceu E a brilha vai crescer Se crescer O negócio vai acontecer Em 2021 Abre a tua boca O negócio vai acontecer A brilha vai morrer O processo não para A unção não para A roda essa boca A nossa vida Eu não cheio com a espirma Você cheio com a espirma Quem é a brilha A brilha vai nessa boca E a brilha Ele continuou Ele continuou A fazer agora Presta atenção Para mim Satanás não vai atacar Crente pilantra Você tem certeza Da tua salvação? Glória a Deus Você tem certeza Da tua salvação? Você tem que acabar Porque se você tem certeza Da tua salvação Se mete em nós É nós daqui do altar Lá pra cá Lá pra cá Lá pra cá É nós daqui do altar Que tem que transmitir isso Para você É nós do altar Lá pra cá Lá pra cá Lá pra cá Lá pra cá Que tem que transmitir isso Aí para você O processo não para Glória a Deus Deus fazendo o processo não para Daniel não para o que? De orar Tem mulher aqui que se fechar a cara Para ela Para Ela é casada com homem Se o pastor não dá um pai de senhor Para ela Ela já entra tudo Vai acontecer alguma coisa Se converter Vai se converter Se o pastor não rir Café não sorri de quem Minha filha Hã? Peraí Se o pastor chegou Com aquela fé chata Por quê? Tem problema? É humano que ele erro Tem uma peca de filho Não tem problema Não tem problema Amei, bem bom O processo Olha pra cá O processo não para Olha pra cá O processo não para Daniel continua o que? Bora Mas tem gente dentro da igreja Se fecha a cara Para ir para de orar Meu Deus Se não dá um bom dia Para ela Para de orar Dá bom dia Boa noite Boa noite Mas o seu nome? Você é É quem? Você é Guilherme Tá bom padre? Amém? Dá bom Se não dá Quem está no bom Diga amém? Amém Se não dá Padre Senhor A pessoa vem da cara A pessoa não continua Do mesmo jeito Agora a crente que é cheia Do Espírito Santo É um favor que está me fazendo Glória a Deus O dia que você não quer Tem um Espírito Santo Que ele dá bom dia Já abre essa boca Para dar Ao dia que você não pegou Da minha mãe Eu fico triste Que eu sacodei Porque meu amigo Se eu É aquele que está dando A sua brinária Não entendeu? Meu amigo Se eu Não é nem minha mãe Não é nem minha mulher Não é nem minha filha Que tem cabelo Se eu Meu amigo Se eu É porque Tendo ler Repocada Eu vou falar Que onda Pra cara Da outra Com uma cara De maracujá Parece que eu não comei Parece que eu não jantou Aí fica na frente Incomodando O risco Com uma luta De maracujá O importante é Jesus Tá enganando Na terra De maracujá O que é Jesus? O processo não para Enquanto você está Deixando a cara Eu estou aqui dizendo Senhor Eu não vou dividir A boca Com a minha coração O que é Jesus? O que é Jesus? O que é Jesus? A dona A dona A dona O que é acontecer Pra gente É louco O que é acontecer Eu tenho minha luta Com perseguição Satanás Você está levantando Desse jeito É porque eu estou brigando Ele hoje Desceu um som dobrado Então estou preparado Eu estou preparado Para enfrentar Para enfrentar Eu estou preparado Agora eu estou precisando Eu estou preparado Obrigado.